Música Zezé de Camargo esteve com a dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, nesta terça-feira, dia 4, para entregar a gravação da música inédita, ainda não lançada, que gravou com a Rainha da Sofrência. A decisão de lançar ou não a canção ficará nas mãos da família da cantora. Gravar com Zezé de Camargo era um dos grandes sonhos de Marília. Não só como cantora, mas também como fã. A canção é uma nova versão de Você Não É Mais Assim, lançada por Zezé de Camargo e Luciano há 23 anos. Segundo apurado pela coluna de Léo Dias, dona Ruth já autorizou o lançamento, previsto para ocorrer em maio deste ano, pois entende que isso é um presente para os fãs de Marília e se sentiu na obrigação de concretizar o sonho da filha lançando a canção. Além da música, também há um vídeo do making-off de Marília cantando no estúdio ao lado de Zezé. A decisão de entregar a gravação para dona Ruth foi tomada há quase um ano pelo cantor. Na época, Zezé de Camargo chegou a falar sobre o assunto em uma entrevista. Abre aspas. Essa música eu estava preparando para lançar quando aconteceu a tragédia. Eu não achei que seria elegante, justo da minha parte, lançá-la. Era um sonho dela ver a música lançada. Foi ela que escolheu a música do meu repertório para gravar. É um presente meu para a família dela, pontuou Zezé. Se a mãe dela decidir lançar, a gente lança e reverte o rendimento desta música para alguma entidade filantrópica. Tenho certeza que ela iria gostar. Tudo o que grava com Marília vira sucesso. Ela, com certeza, tem uma força muito grande ainda. Então, com certeza, se lançar a música, será sucesso. Mas não quero usufruir disso na ausência dela. Não quero. Queria fazer isso com ela viva, curtindo com ela. O que a família decidir será feito. Acrescentou Zezé de Camargo. O que dá a Sópice? Ôpice. O que dá pra cá?